Música Salve galera em Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala é Mad Max E hoje eu estou aqui pelo meu celular pela primeira vez depois de muito tempo Para ensinar vocês a ganharem um card de linguagem de forma gratuita, beleza? E é bem simples também É pelo aplicativo Kawai É um aplicativo de vídeo, todo mundo já conhece A plataforma de vídeos engraçados, etc e tal Que está fazendo uma promoção aí Para a galera ganhar um dinheirinho Quem instalar o aplicativo Para você ganhar mais dinheiro Eu vou te indicar o meu código Que vai estar aqui na descrição Acessa por esse código Para você ter um pouquinho mais de chance Uma chance de ganhar mais dinheiro Você vai ganhar um real Assim que você logar pelo meu código E vai fazer missões diárias Beleza? Aqui a missão diária é bem simples Você está vendo esse ícone aqui? É a moedinha do aplicativo Que é o Kawai Golds Ele vai te dar aí algumas missões Algum dinheirinho Deixa eu só passar naquilo vídeo Eu tenho que ter pelo menos 6 vídeos diariamente Então é bem tranquilo Ele vai contar ali um tanto de minutos E quando a barra ficar cheia Eu vou ganhar alguma recompensa de volta Beleza? Acabou Ali ó Beleza Acessa ganha mais 30 Kawai Golds Que é a moeda da paradinha Então eu vou lá Clico aqui E eu já estou agora com 1291 Eu tenho 80 centavos aqui Foi da meu primeiro login De iniciante Primeiro usuário Está vendo? Eu fiz o login pela primeira vez E a recompensa diária Que eu ganhei 400 moedinhas de ouro No segundo dia Eu vou ganhar 500 No terceiro eu vou ganhar 800 Mais uma surpresa 600, 700 Até o último dia Vou ganhar mais 1200 E mais uma surpresinha aqui Então eu tenho que voltar amanhã Para garantir pelo menos 30k de moedinhas De Kawai Golds Então essa moedinha Você troca por dinheiro Você vai vir aqui ó No Kawai Golds Ó Você vai vir aqui Para resgatar Deixa eu tirar uma aqui Resgatar esse valor aqui ó E eu posso transformar Isso aqui em moedinhas Está vendo? É 1200 A cada A cada 100 Aqui vale a 1 centavo Então tipo 1200 ali 12 centavos Eu posso resgatar Isso aqui agora Então eu vou ter ali Um valorzinho Beleza Resgatei Resgatado Eu vou ficar com 92 centavos E assim que você vai acumulando Todos os dias Eu não sei se aqui tem limite Para resgatar esse negócio Eu acredito que não Mas para fazer um saque É Tem um limitezinho De 20 reais por dia Então quando eu alcançar Esses 20 reais Eu posso sacar Através de conta De Pix né De uma conta bancária Que eu já tenha Ou transferência bancária Ou talvez boleto Se não me engano Ó Posso sacar aqui Não sei quantos centavos Do primeiro saque É pelo Pix E transferência bancária Pela forma alternativa Você pode escolher Uma outra maneira De resgatar O dinheiro daqui Do Kawai Então você pode Comprar produtos Tenho dinheiro Que é a carteira eletrônica Que é muito provavelmente Deve ser aquele Paypal E aqui o cartão presente E recarga de celular Qual que é barulho extra Gente Porque meu vizinho Resolvi fazer Mudança aqui agora Reformar a casa aí agora Beleza Então como eu não quero Resgatar em nenhuma Não sei se for Mas eu vou voltar aqui Para a página principal Eu posso resgatar em Pix E outras ferramentas bancárias Mas pelo óbvio né Vou sacar em Pix E aqui eu vou digitar Minhas informações Aqui no caso A minha chave Pix Qual é né Dependendo dela Eu tenho um banco aqui Que eu vou usar Então eu vou cadastrar depois Assim que eu tiver O saldo necessário O saldo que eu preciso Na verdade O saldo que eu quero Eu posso já acumular aqui Mas lembrando Que eu só posso sacar 20 reais por dia Perguntinha básica né Você entrando pelo meu código Eu ganho um real E você também ganha um real E assim a gente vai fazendo Atividades diárias Então cada pessoa que aparecer Pegando meu código Vai aparecer aqui para mim E através dessas pessoas Eu vou fazer um sorteio Para quem seguir meu código Então você vai conseguir Colocar até mais Que um card in-watch Na sua conta Se você usar meu código Beleza Porque eu vou sim Eu posso ganhar Até 12 reais né Com o comentário Meus amiguinhos aqui Então eu vou divulgar Meu código aqui para todo mundo Vou deixar o link Aqui na descrição Você entra pelo código Lembra de colocar Um nome de usuário Beleza Não deixa o meu User 1975 492 Entendeu Bota o link No aplicativo De vocês aí Para que eu possa Para que eu possa Ver quem é Que está ganhando aqui Beleza Então Eu vou fazer um sorteio Futuramente Dependendo de como for Eu vou juntar esse mês inteiro Vou fazer todos os dias Emissões aqui e tal E vamos ver até o final do mês Deixa eu ver Hoje é dia 2 Nós estamos gravando Dia 2 de fevereiro Então no dia 28 Entra o dia 28 de fevereiro E o dia 3 de março Eu vou estar fazendo aqui Mostrando meu resultado De quanto que eu ganhei Beleza E aí vou fazer um sorteio Para vocês E principalmente para aquela galera Que ia usar meu código Vou usar Vou sortear aí Sei lá Se der certo esse negócio aqui Para menos 50 reais Para a galera Que usou meu código Beleza E fez o login De 10 dias Porque tem um login De 10 dias Aqui está vendo aqui São 7 dias na verdade Perdão Login que fez 7 dias Então Cada um que fizer o login 7 dias Também ganha valor E eu também ganho Através do meu código Beleza Então A galera que fez o login Todos os dias Vai aparecer aqui para mim Né Na minha central de usuário E aí Para essa galera Eu vou sortear O que eu ganhar aqui Parte do que eu ganhar De volta Beleza Para você ter aí O seu mérito Por seguir meu código E para a galera Que não fizer o login De 7 dias Eu fazer um outro sorteio Também Então Serão pelo menos 3 sorteios aqui Dependendo do resultado Do meu saldo Se eu ganhar aí Um valor altinho Eu mostro para vocês O quanto que eu ganhei No total E eu faço um sorteio Em cima disso Beleza Então é isso É bem simples É muito rápido Muito fácil E se você também quiser Comendar seus amigos Tem aqui o seu código Também Você pode mandar para seus amigos Para você ganhar também Um real deles Dali e tal Então A cada amigo Que você ganhar Você ganhar um real Então É bem simples Né E acho que todo mundo Vai poder fazer isso também Então eu estou fazendo isso aqui Para sortear vocês Do canal Para ter uma ajuda de vocês E eu vou ajudar vocês também Que eu gosto muito De fazer essa troca Beleza Então espero que eu tenha ajudado vocês E não se esquece De instalar pelo código Que está aqui na descrição Do vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Beleza Até o final do próximo mês Até o começo do próximo mês A gente vê aí Um sorteio para vocês Beleza Se der tudo certo A gente faz um sorteio tranquilo De pelo menos Um card de lingote aí Beleza É isso Bada falou E é nóis E é nóis